Com certeza. Pessoal, vocês já sabem, a gente está ao vivo, a participação de vocês é fundamental, a gente precisa enriquecer todos os temas que fortalecem a questão do aposentado e pensionista no Brasil, a gente está aqui para isso, a gente faz o alarde, vocês curtem, compartilham, se inscrevem aqui no canal, se você já está inscrito no canal do Milton Dantunes, ótimo, seja bem-vindo ao canal Consignado Inteligente. Milton, eu tenho só essa pergunta da Rosália que eu pesquei aqui, ela está falando que fez um empréstimo e se pode fazer outro, pode fazer até nove linhas, Rosália, mas a gente não indica que você chegue nesse ponto, a nossa luta é justamente para tirar o pessoal que está com nove linhas, se você faz um empréstimo, vai fazer outro, quita o outro, mas chama o pessoal lá, tem o telefone nosso aí, eu coloquei várias vezes hoje, as meninas fazem a simulação do que você precisar lá e se for bom para você e para a empresa, a gente vai fazer. Milton, eu acho que é isso, foi dado o recado. Foi dado o recado, sim, acredito que a gente trouxe as informações que a gente precisava. Só peço, Tiago, já te agradecendo pela participação, é sempre um prazer estar aqui para a gente poder informar as pessoas. Já me sinto em casa aqui e você sinta-se em casa também aqui no meu canal sempre. Pessoal, trabalhos como o nosso não é fácil, tá? E o último pedido que eu faço para vocês não é pago, então, se puder, se inscreve no nosso canal, tá? No canal do Tiago, no do Milton. Esse compartilhamento de vocês estarem conectados em todos os canais, no do Sandro, no do Felipe, no do João, quando você se inscreve, você fortalece não um canal, você fortalece a luta de todos em ter o benefício. Então, não se esquiva de se inscrever, de deixar um comentário, de mandar essas lives e esses vídeos para o máximo de pessoas que você puder. E aqueles que puderem, tornem-se membros desses canais. A gente se dedica demais a eles. Hoje, basicamente, eu tenho me dedicado muito mais e não é fácil, tá? Preparar vídeo, preparar live, a gente dedica horas a isso, fazer edição de material, tudo isso leva tempo. Tem dinheiro. Então, quando eu estou me dedicando aqui a vocês, eu estou deixando de ganhar dinheiro com alguma outra coisa. Né? Voltou agora, foi uma ligação que entrou aqui. Então, quando a gente deixa de se dedicar a vocês, é porque a gente está tendo que correr atrás do ganha-pão. Então, se puder, se torne membro também, isso é importante. Nos ajude aí nessa batalha, tentando ir para Brasília, tá? Porque a gente está junto, a gente não vai desistir nunca. Como eu sempre digo no meu canal, quem trabalha, sempre alcança. É isso aí. Aproveitando o ensejo, vou falar aqui também do Instagram, arroba showcredeoficial. Quem puder, entra lá também, fortalece. A gente está divulgando bastante coisas ali. E, claro, se inscreva aí no canal Consignado Inteligente, esteja com a gente. Porque aqui sempre vem coisa boa. Quando não vem convidado, quando não vem ninguém que possa mexer diretamente nos projetos, a gente bate essa resenha, troca essa ideia, responde as perguntas de vocês aqui. A gente interage, a gente gosta de interagir, gosta de estar junto de vocês. O Milton já pegou o carro, saiu de caravana, indo de porta em porta. Eu, no dia a dia, vocês visitam ali. E é o que o Milton falou. Vocês são os velhinhos do nosso coração. Vocês são os nossos tios, os nossos avós, os nossos pais. E a gente tem muita satisfação em poder trazer informação e, no meu caso, poder prestar o atendimento para vocês na questão de liberação da grana mesmo na conta. E vendo, como a gente sempre fala quando libera o dinheiro, Milton, use com inteligência. Use com inteligência. Não sai gastando à toa, não dá, você não ficou rico. Você pegou um empréstimo. Você tem 84 meses de luta para quitar esse empréstimo. Então, seja consignado, inteligente sempre. A gente espera vocês numa próxima live. Que aí, no backstage, Milton, bater aquela resenha para passar a régua final. Eu quero agradecer, em especial, agora, ao Ricardo de Oliveira, que se tornou membro do canal. Obrigado, Ricardo. São ações como essa que ajudam demais a gente. Eu fico muito grato, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Eu não falei nem dos meus membros aqui, mas quem ficar membro agora, a gente está mandando a máscara, tá? Já vai uma máscara direta aí para vocês. Ficou membro no Plano Prata, vai a máscara da Showcred para vocês. Milton, vamos passar a régua? Bora lá. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês sabem que moram no meu coração. Contem comigo sempre, tá? todo mundo aí tem meu WhatsApp, quiser mandar um alô, ou me seguir lá no Instagram também, eu faço umas publicações às vezes meio salgadas para alguns e ásperas para outros, outras bem docinhas também, mas me acompanha lá, é importante, porque a gente faz algumas lives de vez em quando no Instagram também, e a gente leva informação por lá também, tá? Arroba Milton Dantunes, todas as minhas redes sociais é Milton Dantunes, Instagram, Facebook e Twitter também. É isso aí. Aqui nunca será mais do mesmo. A gente se vê numa próxima live. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo no coração. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 991688536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.